Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, gente, é de favoritos do mês de outubro Gente, o ano está acabando, meu Deus do céu Acho que quando chega o finalzinho de outubro, pra novembro, a gente para assim e pensa Caramba, o que eu fiz o ano inteiro? Daqui a pouco é Natal, né? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtinhos que eu usei esse mês E que eu gostei bastante, tá? Espero muito que vocês gostem Vai ter mais produtos de maquiagem, porque eu tô me aprofundando um pouquinho mais nesse universo Tô tentando, pelo menos Então, eu espero muito que vocês gostem Se querem saber quais são esses favoritos, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Bom, meus amores, o primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês é essa base aqui da Eudora Soul Que ela é a Gol Mate, ela é base líquida, matificante Ela tem FPS 15 e é Oil Free, tá? Ela tem 30ml de produto Eu gostei muito de usar ela esse mês Eu usei muito ela, porque ela tem um acabamento leve assim na pele Deixa bem natural Não fica nada pesado, carregado Então, eu gostei muito pra me usar no dia a dia, sim Eu comprei ela no site da Maquiadora Eu não lembro exatamente o valor que eu paguei nela Mas também não foi muito caro, tá? Eu gostei bastante dela Outro item de maquiagem que eu usei muito esse mês Que eu tô assim, apaixonada Que é esse lápis aqui da Mary Kay Ele é retrátil, né? E ele é a prova d'água, gente Maravilhoso esse lápis Ele é pretinho Eu não sei quanto custa um lápis desse Porque eu ganhei de presente E ele é muito pigmentado, gente Ele é maravilhoso E eu usei ele demais esse mês Tipo, demais mesmo Ele é maravilhoso esse lápis Eu super recomendo Esse mês eu andei testando assim Fazer uma sombra, assim Alguma coisa no olho e tal E eu usei essa paletinha aqui da Miss Rose Que é essa aqui, ó Ela tem uns tons muito bonita de marrom Tem preto, tem azul Tem um tipo um cinzinha nela E é super pigmentada, gente Essa paletinha Eu amei, amei demais ela E eu uso, tipo, sempre Toda vez que eu vou tentar fazer alguma coisa no meu olho Eu sempre uso ela Porque ela é maravilhosa E muito, muito pigmentada Eu amei essa paletinha aqui Eu agora vou mostrar pra vocês O favorito meu, assim, da vida Da vida Que eu tô fazendo estoque dele Porque ele é maravilhoso, gente Tem resenha aqui no canal também Vou deixar aqui no card Pra vocês irem lá conferir Que é o corretivo da Rupi Rose, gente O Naked Skin Ele é maravilhoso, esse corretivo Ele é incrível Eu tô, assim, apaixonada Toda vez que eu vou fazer alguma make Vou sair Às vezes eu passo só ele mesmo Sem base, sem nada E ele fica maravilhoso na pele Esse corretivo, gente Ele é o meu favorito da vida Com certeza Se vacilar Todos os favoritos que eu gravar pra vocês Aqui Ele vai estar no meio Porque Muito amor Eu usei dois batons Esse mês Da Rupi Rose Foi os que eu mais usei esse mês, gente Que foi a cor número 10 Que é o batom líquido mate deles É tipo um coralzinho Super fofo Ele é maravilhoso Vou até pôr aqui na mão Pra vocês verem Ele é muito lindo Esse batom Que, ó Que por sinal é esse Que eu tô nos lábios hoje Ele é muito gostosinho Bem confortável Fica assim nos lábios Parece que você nem tá de batom Então eu amei muito esse batom E eu paguei nele 7 reais, gente E eu usei muito esse batom Sério Outro batom da Rupi Rose É a cor 232 E ele é embala, tá A embalagemzinha é assim Super fofa Fosquinha E esse aqui, gente É um marrom Super lindo Eu amei esse batom Ele é maravilhoso E eu tô usando ele Demais 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 A cor dele é muito linda Ele é um marrom Com fundinho cinza Sabe? Ele é muito lindo E nele eu paguei 6 reais Nesse batom Agora o último item Aqui, gente De maquiagem Se eu não trouxesse Pra esse vídeo de favoritos Não seria eu Que é essa paleta de pó Da Rupi Rose Gente Ela é maravilhosa É... Tem uns tons lindos É... Tem pra... Tem... Tem pra contorno Tem do tom da minha pele Ele é maravilhoso Eu usei bastante esse mês Foi o que eu mais usei assim Relacionado a pó E tipo Uma paixão enorme Por essa paleta Ela não foi muito baratinha Acho que eu paguei 36 E alguma coisa Não lembro Assim por certo Mas ela é incrível, gente Quem não tem Corre pra comprar Porque ela é maravilhosa Esse pó é maravilhoso Vocês estão perdendo tempo Quem não tem essa paletinha E eu tô apaixonada É uma das minhas favoritas Sem dúvidas De maquiagem, gente Desse mês que eu usei Foi basicamente isso Agora eu vou mostrar pra vocês Dois esmaltes Que eu usei assim Bastante esse mês Que foi o Hashtag Diva Da Boca Rosa Ele é um roxinho maravilhoso Não sei se vai aparecer aí Na câmera certinho É... O tom De roxinho que é É um roxo bem escuro Assim, fechado Ele é muito lindo Eu amo Amo demais A coleção da Boca Rosa Todos os esmaltes dela São maravilhosos Fica super bonito Na unha Seca super rápido também E o outro Esmalte que eu usei também Bastante esse mês Foi o da Quem disse Berenice Que é o Vieira Que ele é um vinho Assim, bem bonito E ele tem uma Uns brilhozinhos Sabe? Maravilhoso Agora de pele, gente Que eu vou mostrar pra vocês Tanto de rosto Quanto de corpo É... Vou mostrar de corpo primeiro Que eu só tenho um Que é esse Leite de banho Conchado Da Oboticário, tá? É da linha Cuide-se bem Eu amo Esse creme, gente Ele é maravilhoso Ele é de mel e damasco Ele deixa a pele Muito cheirosa Ai, maravilhoso E tem... Deixa assim Bem macia a pele Após o banho Eu super recomendo Pra quem não gosta De passar hidratante Usar esses Creme de banho, gente Que é maravilhoso Agora de rosto, gente Vou mostrar pra vocês Comprei um sabonete Facial Pra me testar Ele não tem um cheirinho Muito bom É cheio de sabonete normal Assim Que não é muito perfumado e tal E ele é pra Limpar a pele E ajudar a combater Bactérias causadoras De espinha Eu uso ele todos os dias Tanto na hora que eu acordo Quando na hora que eu vou dormir E eu senti assim Uma boa diferença Um resultado bom Não tá saindo assim Tanta espinha Como tava antes De eu começar a usar ele E eu tô amando muito, gente Eu super recomendo Eu acho que eu paguei Cinco reais Nesse sabonete Se eu não me engano Comprei em supermercado Acho que foi isso Eu comecei a usar ele No começo do mês E tipo Indispensável Porque a minha pele Tá mais limpa Não tá saindo Tanto escravo Tanta espinha Lógico que sai Mas Nossa Muito Diminuiu muito A quantidade Como era antes E ele é assim Da Klee Care Maravilhoso Esse sabonete Gente O que funcionou pra mim Não funciona pra vocês Mas eu acho bacana Eu vim compartilhar E vocês testarem Pra ver se dá certo Na pele de vocês Tá Vou mostrar agora Um creminho da vida Que eu amo demais Que é o creme da Nivea Gente Da latinha azul Ele serve pra várias coisas Eu amo ele muito E ele tá no finalzinho Olha Tipo Eu usei muito mesmo Maravilhoso Gente Deixa a pele Super macia Nossa É incrível esse creme Eu amo muito Super recomendo E já vou correr Pra comprar outro Porque eu não posso ficar sem Agora por último Eu vou mostrar Um desodorante da Dove Pra vocês Que é esse aqui Eu não gosto muito De sabonete assim Rolom Eu gosto mais de spray Mas esse eu gostei Bastante de testar Não fica nada pegajoso E tem um cheirinho Bem gostoso Gente Tipo Eu senti até uma clareada Que deu uma clareada Assim nas minhas axilas E tal Eu gostei bastante Eu super recomendo Pra vocês Então Esse foi o vídeo de hoje Meus amores Espero que vocês tenham gostado Esse foi os meus favoritos É Não foi muita coisa Que eu andei usando Esse mês de outubro Tá É Mas eu gostei bastante Eu vim aqui compartilhar Com vocês Se vocês gostam Desse tipo de vídeo Não esqueçam de deixar Aqui o seu curtir Que ajuda muito Na divulgação do canal E eu fico super feliz também Que eu sei que vocês gostaram Do vídeo Tá bom Pra quem ainda não é inscrito Não esqueçam de se inscrever Aqui abaixo Tá bom No botãozinho vermelho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Que eu postar Aqui no canal Tá E ative o sininho Pra vocês receberem A notificação Porque o YouTube Não está avisando A pessoa posta vídeo Tá Então ative o sininho Pra vocês receberem A notificação Quando eu postar o vídeo Tá bom Então é isso Meus amores Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau